Eu sou o Loutor Eduardo Belezari, sou médico cardiologista e intensivista e hoje nós vamos falar aqui sobre coração grande, se coração grande mata ou não mata. Muita gente já deve ter ouvido falar aí, né? Beltrano tem coração grande, fulano tem coração grande. Mas e aí? Vou falar pra vocês desse tema tão importante aí que você já pode até estar sofrendo com isso aí, não sabe muito bem o que fazer aí pra cuidar melhor da sua saúde. Então é fundamental, fundamental que a gente converse sobre isso hoje. Primeiro a gente vai falar de coração grande hipertrofiado. Hipertrofiado? Isso mesmo, coração grande hipertrofiado. O que é hipertrofiado, doutor Belezari? Essa até é uma dúvida, viu, pessoal? Como fiz um shorts aí de fibrilação atrial e lá nesse shorts de fibrilação atrial teve uma pergunta. O que é hipertrofia ventricular esquerda, a famosa HVE? E aí a gente precisa de ajuda, vou pedir a ajuda aqui do nosso coraçãozinho aqui, anatômico aqui. Aliás, vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Qual é que é o tamanho normal de um coração? O tamanho normal de um coração é o tamanho de um punho fechado, tá? Costuma ter ali numa pessoa adulta entre 250 e 350 gramas de peso. Então se você quiser saber qual é o tamanho do seu coração, é o tamanho de um punho fechado. E ele tem em torno de 12 centímetros, 13 centímetros de comprimento, né? Tem esse formatozinho aqui. E ele costuma ter de 8 a 9 centímetros de largura. Então o coração costuma ter esse tamanho. Como é que funciona o coração? Vamos tentar abrir esse coraçãozinho aqui pra que a gente possa ver direitinho como é que funciona esse coração. O coração tem dois lados, né? Ele tem um lado esquerdo, sempre pensando aqui que eu tô falando do meu coração. Falando sempre assim, tem um lado esquerdo, tem um lado esquerdo, perdão, olha, até eu aqui já tô me confundindo. Tem um lado esquerdo aqui e tem um lado direito. Como é que funciona isso? O sangue vem do nosso corpo, vem aqui pro lado direito desse coração. E aí ele vai através da artéria pulmonar pro pulmão ser oxigenado. Receber oxigênio, né? Trocar o gás carbônico. É isso que determina a vida no nosso corpo. E aí depois ele volta pro lado esquerdo do coração. Ele volta pro lado esquerdo do coração. E aqui do lado esquerdo ele precisa ser mais forte. Porque do lado esquerdo ele vai bombear sangue pra todo o corpo. Através da artéria horta. Através da artéria horta vai sangue pra todo o corpo. Então você percebe que o lado esquerdo é um pouco mais musculoso. O que que acontece quando o coração fica hipertrofiado? O coração é um músculo. Dá pra você perceber que o coração é um músculo. E assim como qualquer músculo, se você exercita esse músculo, como por exemplo o músculo esquelético, o músculo aqui do braço, vai lá pra academia, exercita esse músculo, esse músculo cresce, hipertrofia. Só que esse músculo aqui, o músculo cardíaco, ele é um pouquinho diferente. Nós chamamos de miocárdio. E ele vai espessando, ele vai hipertrofiando também. Mas tem um pequeno detalhe que quando ele hipertrofia muito ele pode até dilatar. Ele tem um limite ali pra esse crescimento. Nós vamos falar também sobre isso aqui, sobre coração grande dilatado. Mas hoje o bate-papo é sobre coração grande hipertrofiado. Então é isso que acontece no nosso corpo. É dessa forma que acontece aqui dentro do nosso coração. Então pode espessar a parede desse coração. Ela pode ficar grossa, espessada. E isso daí determina a hipertrofia ventricular. E por isso que nós falamos aqui hipertrofia ventricular esquerda. Porque essa é a parte do coração aonde vai bombear o sangue pro restante do corpo. Entendeu? O restante de todo o corpo. Mas, estabilizarem, o que causa isso? O que leva a essa hipertrofia ventricular esquerda? Tem duas causas principais. Uma você conhece muito bem aí. É a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela aumenta a resistência na periferia do corpo. Por aumentar a resistência na periferia do corpo, acaba forçando esse coração a ter que bombear o sangue com mais força. Se lá na ponta tem resistência, aqui de onde surge o sangue, vai ter que bombear com mais força. E aí não tem jeito, né? E aí acaba tendo hipertrofiando por conta disso. Uma outra coisa que acontece... Vamos ver se eu consigo explicar pra vocês. Aqui na saída, aqui na saída do coração, existe uma válvula, a válvula aórtica, que é a base da artéria aórtica aqui. Justamente porque o sangue não volte. É como se fosse uma porta. Uma porta daquelas que abre e fecha, tá? Quando o sangue vem, ela vai abrir aqui. Quando o sangue não voltar, ela fecha. Então essa válvula aórtica, ela pode estar estenosada. Ela pode estar fechada. Ela pode estar ficando mais fechada, abrindo com dificuldade. E quando ela abre com dificuldade, o coração tem que botar mais força pra ejetar. Se tá estenosado ali, se tá fechado, né? Estenose quer dizer isso. Se tá fechado, se não abre direito, você acaba tendo que ter mais força. Esse coração botar mais força ali pra poder colocar esse sangue pra fora. Isso também provoca aí a hipertrofia ventricular esquerda. Então o coração tem que se forçar contra ele. Precisa contrair com mais força pra vencer essas duas coisas. Existem outras causas? Existem. Causas genéticas aí. A cardiomeopatia hipertrófica, né? Que é o coração que hipertrofia. E isso é uma causa comum aí de morte súbita em pacientes jovens, por exemplo, né? Existem condições de depósito de substâncias, como por exemplo, na amiloidose cardíaca. Existem sim algumas outras doenças, algumas outras condições. Até mesmo condições aí que você também conhece muito bem. Como por exemplo, obesidade, diabetes. Tudo isso pode levar à hipertrofia ventricular esquerda. E aí, a gente chega num ponto importante, que pode ser que você esteja aqui nesse ponto e não está percebendo muito bem. Que é o momento dos sintomas. Quando é que eu posso suspeitar, doutor Belisar, desses sintomas aí, que possam ser sintomas de um coração grande? De um coração aí, hipertrofiado. Quando é que isso... Quais são os sintomas desse coração grande? Os sintomas do coração grande, pessoal, podem estar no seu dia a dia já e você não percebe. Mas também tem um grande perigo aqui. Pode não ter sintoma nenhum. Nenhum sintoma. Você está falando sério? Ih, rapaz. A hipertrofia ventricular esquerda, muitas das vezes, quando ela começa a se instalar, ela não tem nenhum sintoma. E por um bom tempo, você pode ter o problema. E aí, se você não faz consultas regulares, se você está muito ligado aí na saúde do seu coração, você pode já ter o problema e pode estar totalmente imperceptível. Mas, à medida que a condição vai evoluindo, que a condição vai piorando, você vai começando a sentir falta de ar, cansaço. Você pode ter dor no peito. Você vai fazer algum exercício e se sente palpitação. Você sente essa dor no peito. Aquela pontada. Tem a história da pontada? O pessoal fala muito a história da pontada. Pode ser um sinal de HV, entendeu? Até mesmo tontura ou desmaio, né? A pessoa pode ter ali uma sensação de... Que a gente chama de pré-síncope, né? Aquela sensação de desmaio. Ou mesmo desmaio, que é a síncope, como a gente chamou de desmaio. Mas, em boa parte dos casos, o paciente não vai sentir nada. Ele vai descobrir aí, quando ele for no consultor cardiologista, for fazer exames de rotina lá. E aí, acaba descobrindo que tem já um coração hipertrofiado. Através de exames simples, ele consegue fazer isso. Às vezes, você roda um eletro lá no consultório e você já consegue ver sinais ali que indicam um HVL. Então, você faz o ecocardiograma. Lembra daquele que parece um ultrassom do coração, que você deita na maca, fica com um aparelho de ultrassom lá? É o ecocardiograma. E aí, através do ecocardiograma, você pode fazer. Tem outros casos mais complicados, que a gente utiliza a ressonância cardíaca para fazer esse diagnóstico aí. Pode até utilizar a ressonância cardíaca para tratar melhor a origem desse problema. A pergunta que vem agora é se tem tratamento. Trata isso aí, doutor Belisar? Ou não trata? Não tem mais jeito. Quem tem HVE, quem tem coração grande hipertrofiado, trata ou não trata isso? Já está... Porque a pessoa pode pensar assim, doutor Belisar, eu estou rascado, porque eu tenho pressão alta aqui e quero saber se isso... O que eu faço para prevenir esse tal de HVE aí, de coração grande hipertrofiado? Como é que eu posso evitar isso? A gente primeiro precisa tratar... É isso aí, é a causa. Por exemplo, se a causa é pressão alta, além dos medicamentos, você precisa ter um acompanhamento regular e controlar direitinho. Eu sempre falo aqui da importância das pessoas com pressão alta controlarem direitinho a pressão alta. Controlar a pressão alta é muito importante. Então, se você controla a pressão alta, pressão alta normal, 12 por 8, você tomando as medicações direitinho, mudando seu estilo de vida, fazendo atividade física, você reduz o risco de desenvolvimento do HVE. Se você tem estenose aórtica, que é esse problema da válvula que fica mais fechada, que não abre direito, que se você tem problema da estenose aórtica. A estenose aórtica é uma doença progressiva, ela vai evoluindo. Então, você tem que ter um acompanhamento, você tem que manter uma regularidade desse acompanhamento da estenose aórtica. É natural, em algum momento, talvez, da estenose aórtica, ter uma abordagem. Hoje em dia, você tem abordagens aí, desde uma abordagem até uma intervenção de medicamentos, intervenção percutânea, fazer um catarismo cardíaco, colocar uma prótese lá na válvula, até mesmo fazer uma cirurgia para mudar isso. Por isso que esse acompanhamento é tão importante. Mas você vai passar boa parte da sua vida apenas mantendo esse acompanhamento e controlando para reduzir o risco de desenvolver aí uma HVE. Aí, vem aquela história, eu sempre falo essas coisas aqui, devem achar chato pra caramba, né? Essa história de mudança do estilo de vida, da alimentação saudável, exercitar regularmente. Isso é importante, não tem jeito, pessoal. Eu falei aqui, ó, diabetes, pressão A, obesidade. Tem que gerenciar esses fatores de risco, entendeu? Estresse, tem que gerenciar. E tem uma coisa que é muito importante aí. Pra quem tem hipertrofia ventricular esquerda, abandone o tabagismo. Não fume, abandone o cigarro. Por tudo que tem de mais sagrado aí, abandone o cigarro, porque realmente é uma coisa que vai interferir muito. Ele vai atrapalhar muito pessoas que têm coração grande e hipertrofiado. Por isso que é tão importante. Aí, vem aquela pergunta, eu disse, ah, mas peraí, 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 eu já tô mais lascado que aquele outro lá. Porque aquele lá tá pensando prevenir, tem só pressão alta, ainda não tem essa história de HVE. Mas eu já fiz um exame aqui que deu, o médico falou, olha, tem hipertrofia ventricular esquerda aqui. Radeio o coração grande, hipertrofiado. E aí, o que eu faço agora? Isso aí volta a ficar normal ou não volta? E aí, vem a pergunta de novo. Isso aí mata ou não mata? Vou morrer disso daí? Primeira coisa, eu vou responder logo a pergunta. Pode matar, viu? Hipertrofia ventricular esquerda, coração grande hipertrofiado, mata. Aumenta muito o risco de comorbidades, de você ter doenças, de você ter algum problema relacionado a isso, e mesmo de você morrer de doença cardiovascular, quando você tem o HVE. Então, se você descobre que tem o HVE e você quer saber se reverte ou não, eu tenho até uma notícia boa pra você, viu? Se deu a alteração aqui, e isso é uma dúvida muito comum das pessoas. Poxa, pode voltar ou não ao normal? Se você tem uma causa bem definida, por exemplo, pressão alta, e você começa a tratar de forma eficaz, você começa a tratar de forma bem direitinho, controla bem a pressão, eu queria te animar, queria te dizer aí que reverte, viu? Pode voltar ao normal, sim. Então, você pode tirar esse... Calma aí, doutor Belisario, coração grande pode voltar, sim. Se o HVE for, tiver estágios iniciais e você controlar bem a causa, pode ser que melhore, pode ser que melhore esse remodelamento do coração, e pode ser que ele volte a ficar normal. Mas em muitos casos, na grande maioria dos casos, pode ser que isso já tenha bastante tempo, como eu disse lá, poucos sintomas, assintomático, você sem sintomas nenhum, e pode ser que essas alterações já sejam permanentes. Mas a boa notícia é que se você manter o acompanhamento direitinho, tratar a causa direitinho, que é a principal causa que nós estamos falando aqui, é a pressão alta, você consegue evitar que isso vá progredindo. Você consegue evitar que isso vá piorando. Portanto, ele não desanima, viu? Aqui que mora a magia. Inúmeros, inúmeros, inúmeros. Os estúdios vêm dizendo aí que se você manter... Magia, olha, estou com um negócio de brincadeira aqui. Mas falando sério, sério mesmo aqui, inúmeros estudos já têm demonstrado que se você acompanhar direitinho, você reduz esse risco, eu disse que mata, mas você reduz esse risco de morte. Se você mantiver um acompanhamento adequado pro coração grande hipertrofiado. Então você vai ter menos chances de sofrer aí sequelas, de sofrer problemas relacionados a esse coração grande hipertrofiado. E se você mantiver o tratamento regular, você reduz o risco de você morrer por conta desse coração grande hipertrofiado. Então é importante manter um bom acompanhamento. E todas essas medidas que a gente fala aqui não são medidas que vão te levar a você viver pior. Pelo contrário, você vai ver melhor aí com esse coração grande hipertrofiado, mas você vai viver melhor, vai reduzir esses sintomas, vai reduzir esse cansaço, essas pontadas, essa dor no peito, essa história de palpitação, você vai melhorar de tudo isso, se você mantiver um acompanhamento adequado. Agora aí que você já descobriu tudo sobre o coração grande hipertrofiado, clica aqui no vídeo e descobre tudo também sobre o coração grande dilatado. Isso mesmo. E não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa aqui a dúvida nos comentários, se você ficou com alguma dúvida e quer saber mais alguma coisa sobre o coração grande hipertrofiado aí.